E aí, Logos por Carros, beleza? É isso aí! Voltamos aos rolês, fazia tempo que a gente não dava rolê, né? Aô! Quanto tempo, hein, mano? Caralho! Ô, Thiagão! Acelera essa porra, hein, mano? Ô! Originebas! Originebas! Oi! 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 Oi? Está espertinho. Está mano, ele está remapzinho dele, está legal. Agora eu senti o Thiago Raios. É isso aí. Old times, motherfuckers. E antes que venha o babaca perguntar, o up dele é mexido, tá? Tu diz que eu estou tomando cacete. Legal, velho. Muito legal, muito legal. Ó, A45 ali no sinal. Esse carro é bonito, cara. Nossa, que delícia, mano. Esse é bom pra você pichar, hein? Caralho. Thiagão, esse é level Rafa. Caralho, mano. Eu vou dar uma volta ali pra ver se ele... Vai lá, vai lá. Vai lá. Demorou. Eu acho que ele vai subir pra Aquarius. Ah, essas horas já se viu, já. Vamos ver. Ah, o bicho deve estar moendo o bagulho aí, ele já deve estar lá em cima. É, geralmente o cara não para. Hã? Geralmente o cara não para a noite, porque você mata. É, vamos embora. Bora, vamos embora. E então. E aí, vamos lá. É isso aí Eu não posso esquecer que eu tô sem as rodas 17 e a suspensão esportiva Agora eu tô original, né? Caralho, tinha um cara atravessando ali, mano Que doideira, velho Que doideira Olha o HB 20.0 zoando Vamos causar com ele? Filha da puta, bem embalado, agora vai zoar ele É um ponto zero ou um ponto seis? É benga no HB 20 É seta no HB 20, pai É seta no HB 20 É seta no HB 20 É seta no HB 20 Eita, o que que deu será, hein? Entendi, não Vamos ver o que que deu O que que deu? Hã? Meu carro quebrou Meu carro quebrou de novo, dá uma olhada lá atrás Tá não Mano, mano Vamos andando de boa até o frango Tá tudo bem, Thiago? Tá tudo bem Thiagão, deu um backfire sinistro A hora que você tava atrás de você, entrou coladinho Deu um backfire Mas mano, as vezes é o backfire só Vamos lá até o frango de boa Acho que não deu nada não, não tá saindo fumaça Não tá saindo fumaça não Pode ir É galera O upzinho tá sinistro Isso é um backfire enorme Vai sair no vídeo Mas não quebrou não, cara Acho que deu alguns pipocos Lá o Thiagão ficou meio cismado Acho que não deu nada não Rolê raiz Ixi cara Ih cara Acho que deu merda, hein O que que foi, Thiagão? Não vai dar pra ir não, tá falhando Deixa eu ver Merda, cadê a lanterna, porra Baixa o negocinho lá Hã? Baixa Chamou o guincho, velho? A polícia passou ali Chamou o guincho? Você chamou o guincho? Mas ele nem sai do lugar? Não sai, mas tá falhando muito, cara Tá falhando muito, Rafa É o que eu não acho bom de ficar aqui, Thiagão É, beleza Então, vamos ver se eu consigo voltar Não, pelo menos a gente tinha até o frango ali Não, mano É melhor voltar, cara Ah, no putinho, perdão, né? É Ah, IPC e luz de gestão acesa, ó É IPC e luz de gestão acesa Eu tô em segurança Você não tá com o Obedeigo ou... Eu tô com o celular Obede Tá aí, Thiagão? Caralho, viu? Calma, mano Relaxa, Thiagão Às vezes deu algum erro, Thiagão Ele deu um backfire Às vezes o carro se perdeu, mano Ah, então Tô achando que é isso também Esse mapa, ele é muito quadrado, cara Você é louco E caralho, hein? Deixa ele fora aí, mano Deixa ele fora, Thiagão Tô preocupado de a gente ficar aqui Só isso Não tem seguro, tá? Não tem seguro dos meus intercursos Minhas turbinas É, o problema é esse Não tem intercursos do meu acerto Também não Ô, mano Eu fui tirar um racho com o Etios Até o Putin, Rafa, esses dias Sabe qual que foi a diferença? O Etios, ele... O Etios, mano O acerto dele em alta Tá, tipo, espancando o outro Etios Foi sinistro O acerto do Juninho foi em alta, mano Fica tranquilo, Thiagão Relaxa Se for a gente não está mais a pena aqui Não, mas fica aqui não Coloca a luz aqui para a gente ver se tem um sensor... Thiagão, você está com o celular aí? Só para colocar a lâmpada lá? Lanterna? Não tenho, eu não tenho nada, cara Não tenho nada mais soltado Não, não, é Aqui, ó, aqui na frente, Rafa, ó Em si, ó, não tem nada, ó O Etios está preso Pulsorização A água está normal Água não é normal É, a luz de gestão apagou Thiagão, vamos voltar, mano Não, 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 não Lá no posto a gente para essa porra e vê lá Não, peraí, deixa eu passar o diagnóstico Pode fechar aqui, Thiagão? Pode Eu só vou passar o diagnóstico Para a gente ver aqui Vamos ver essa porra aí Se já aparece Ah, vai Cilindro 3, misfire Falha no terceiro cilindro Apaga essa porra aí Falha no terceiro cilindro Mas você acha que deve desligar o carro ou não? Não, não, não Só apaga Só apaga o erro Pode ser combustível ruim, não pode? Pode Ou vela? Pode ser combustível ruim ou vela Esse carro nunca deve ter trocado vela Pode desligar ou não? Pode Vai Acende de novo Olha o cheiro de excesso É Ele está falhando alguma coisa Ele saiu do tempo É Bom, mano Entra com o file aí Vê se ele vai agora, Thiagão Puxa aí Deixa eu puxar o código 3 Só o seguinte, ó Não vai não, agora não vai dar nada Liguei Vamos embora, mano, aqui, velho Aô galera Eu era que estava falhando, ó Ligamos o scanner e estava cilindro 3 Aí inverti as bobinas e continuou cilindro 3 Aí eu voltei as bobinas Tirei a vela do terceiro Passei para o segundo cilindro E agora, ó Cilindro 2 Estamos suspeitando da vela Aí eu tirei lá na frente o carro funcionando quadrado E realmente não está dando queima no segundo cilindro agora, né Então suspeita de ser de vela Então vamos apagar aqui Vamos ver se vai apagar, né Mas esse teste aqui é independente Não está importando muito o teste aqui do scanner O pior para a gente no caso aqui é o Olha lá Não tem problema Vou dar partida Aí tem dois cilindros, ó Está em um Ele vai se achar agora Ah, não, está em dois agora Não, eu acelerei Olha, caralho Vamos lá, vamos mostrar ali, ó Está em dois cilindros Aí, ó Essa bobina, se eu tirar o carro vai morrer Agora, se eu tirar do segundo cilindro, ó Alguém segura aqui a câmera pra mim, ó Se eu tirar do segundo cilindro É um teste bem rápido fazer pra ver se a bobina, ó Ó, tirei do segundo cilindro, ó O carro continuou falando do mesmo jeito Se eu voltar, ó Muda nada Agora, se eu tirar do terceiro, ó Viu? Então, está morto O negócio é vela aqui Rá, moleque Está feito Sem crise O hubzinho está inteiro ainda Só vela É nóis É nóis Tchau Tchau